Ah, eu vim aqui amor Só pra me despedir Das últimas palavras deste nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar te olhar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor E por favor meu Deus Muita paz Dinheiro E tudo de bom Vou te tirar Vou te tirar Até a vida Até a vida Até a vida Tchau Tchau